A Prefeitura de Tietê está realizando na tarde desta sexta-feira duas importantes palestras voltadas ao público feminino. A primeira é de combate ao câncer de mama e a segunda é sobre nutrição voltada ao público feminino também. Quem está aqui ao meu lado agora é a Mônica, que é enfermeira, e a Gabriela, que é nutricionista, para falar um pouquinho mais a respeito do assunto. Mônica, fala para a gente qual a importância das mulheres se informarem mais sobre o câncer de mama, o combate ao câncer de mama. Então, o câncer de mama é uma doença que quanto antes a gente diagnosticar, maior é a chance de cura. Então a gente trabalha muito na prevenção, de que a mulher entenda o corpo, conheça o corpo e perceba sinais diferentes na mama logo no início, para que possa ser tratada com mais rapidez e uma chance de cura melhor da doença. Então a palestra, o enfoque maior é sobre como fazer o autoexame, quando fazer e orientar mais a mulher nesse sentido. Para as mulheres que estão em casa, qual é a dica que você daria? Com que periodicidade elas devem realizar o autoexame? O autoexame deve ser feito mensalmente. Geralmente a gente orienta uma semana após o término da menstruação, ou escolher uma data do mês para ser feito esse exame. Então ele é feito mensalmente e a mamografia, pelo SUS, ele preconiza a partir dos 50 anos, a cada 2 anos fazer o exame. E sobre a nutrição, o que a mulher pode fazer se alimentando melhor para preservar a sua saúde? Bom, então, algumas doenças que são típicas da mulher, dá para se prevenir através da alimentação. Então eu vou estar mostrando quais são esses alimentos, quais são esses nutrientes que podem estar ajudando a prevenir ou melhorar os sintomas dessas doenças. E também vou estar falando sobre quais são os passos da alimentação saudável, para as pessoas poderem seguir. Você tem alguma dica de alimentação para quem esteja nos assistindo agora? O que ela pode fazer em casa que já ajude, que já melhore e combata as doenças? É, fazer uma alimentação variada, com todas as frutas, verduras, legumes, praticar atividade física, beber água e fazer uma alimentação variada. Vocês querem deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo agora, para que elas cuidem da sua saúde? Então, o importante para a mulher, a prevenção, é ela empoderar-se do seu corpo, saber se tocar, conhecer o seu corpo, não ter medo de se tocar, porque é aí que a gente consegue detectar possíveis anomalidades, né? Então, o principal é isso. É importante lembrar que essa é uma campanha da Prefeitura de Tietê, mas que vale para todas as mulheres. Obrigada pela entrevista. Tatiana Sagion, para o Jornal da ITV.